Oi turma, tudo bem? Bom, hoje a gente vai então nesse vídeo discutir o porquê que a gente perdeu o primeiro apartamento. Depois da vinheta, a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre... Vinheta rodada! Gente, já começa esse vídeo agradecendo a todos os inscritos, né? Novos aqui no canal, que estão chegando a cada dia. A gente não esperava que fosse ser tão rápido, chegar a esse número. A gente contou com ajuda pra poder chegar nessa quantidade de vizinhos por aqui. Vocês já viram isso no vídeo anterior, que foi o vídeo sobre o aspirador, né? Agora rápido, se caso você tá chegando por aqui agora e ainda não viu, vai lá, dá uma maratonada aí nas partes de eletrodomésticos da Electrolux. Mas a Tânia foi bem importante nesse processo, tá bom? Então a gente precisa também reconhecer isso aqui. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o ursinho mais caro que a gente tem. Esse cachorrinho aqui da Vivaz, né? Ele foi um brinde, na verdade, de quando a gente comprou o primeiro apartamento. E por que a gente decidiu falar sobre isso, né? Porque vários comentários de vocês são sobre a gente não ter medo de comprar eletrodomésticos há tanto tempo e deixá-los guardados. E se a gente não fica apreensivo, né? Em fazer esse tipo de compra, sabendo que o nosso apartamento só sai o ano que vem, em 2024. E aí todas as vezes a gente tenta responder, né? As pessoas, eu não sei se alguém ficou sem resposta. Caso isso tenha acontecido, a gente já se desculpa. Mas, a gente tem, né? Obviamente. Porque algo pode acontecer nesse processo. Porém, a gente testa, né? De tempos em tempos, a gente acaba mexendo pra higienizar as caixas, né? Por conta de limpeza mesmo. E aí acaba aproveitando pra verificar se tá tudo bem. Mas, era pra gente fazer a nossa mudança agora em julho de 2023. Lá no primeiro apartamento, que era um Vivaz. É importante a gente já começar essa discussão falando que esse vídeo, ele não é uma comparação, tá? Entre as construtoras, se uma é melhor do que a outra ou algo do tipo. Isso não é o foco nesse vídeo aqui. Caso vocês queiram que a gente faça levantamento de dados, né? Referente à qualidade do serviço prestado das construtoras, peçam aqui. A gente faz também, tá bom? Mas, esse é mais pra que a gente converse sobre esses motivos. Então, agora em julho de 2023, faríamos a nossa mudança pra um apartamento que fica atrás ali da Arena Corinthians e Itaquera. Pra quem não conhece, a gente é aqui da Zona Leste de São Paulo. E a gente havia comprado esse apartamento no ano de 2020, tá? Agora a gente já faria realmente a nossa mudança. E até é meio triste, né? Falar sobre esse assunto. Mas, acho que é importante pra vocês também conhecerem um pouquinho sobre a gente. Sobre o canal, sobre o porquê de tanto tempo, né? Com itens comprados aí de enxoval e eletrodomésticos também. No ano de 2020, eu infelizmente perdi a minha mãe na pandemia de Covid. E isso fez com que eu tivesse uma série de problemas relacionados à convivência na minha casa. Não com os meus familiares, não com o meu pai, jamais. Minha convivência com ele é ótima. Mas com o ambiente mesmo, né? Era muito difícil voltar pra casa. Era muito difícil lidar com o sentimento, né? Com o luto. E foi aí que realmente despertou um momento de... Eu preciso de um espaço, né? Então foi quando eu comecei junto com o Anderson a buscar opções de apartamento. Naquela época eu até pensei em alugar uma casa pra poder me mudar o mais rápido possível. Só que aí quando a gente começa a pesar essas coisas, né? Se vale a pena alugar, se vale a pena comprar. Pra gente que não tem grandes valores pra fazer investimento, é óbvio que a casa própria é o que compensa mais. Então a gente começou a fazer pesquisa. Visitamos vários empreendimentos e naquela época a gente se encantou com esse da Vivaz. E nesse processo, o Anderson era novo na empresa que ele trabalhava e eu já tinha um tempo, né? Na empresa que eu trabalho hoje em dia, né? Na rede de escolas que eu trabalho hoje em dia. E também no estado, né? Sou professor tanto no estado quanto na rede privada. E aí a gente começou a pesquisar, achou esse empreendimento da Vivaz. que nós amamos. E veio bem numa época em que foi uma época difícil, né? Na minha vida pessoal. Mas na minha vida profissional eu tinha acabado de ser bonificado. Então eu tinha um valor pra agregar na entrada. E isso ajudou bastante na compra com a Vivaz. Que nesse sentido foi um pouquinho mais difícil, né? A questão de negociação do que com o plano e plano, tá? Então a gente já entra aí num contexto mais financeiro. E logo na virada de 2021, eu acabei tendo ali uma série de problemas, né? Com a vida. E esses problemas, eles foram relacionados às questões de saúde, às questões mesmo de trabalho e etc. Então, no ano de 2021, em julho de 2021, mesmo com o início ali do processo de vacinação do Covid-19, a minha mãe, ela teve, infelizmente, a vida ceifada por essa doença. Eu a perdi no mês de julho. E a gente tentou ir seguindo, né? Em frente, com muita terapia, pra poder ajudar. E no final deste mesmo ano, eu fui furtado, né? Fui fazer o fechamento, como todos os anos, em dezembro, de relatório de aluno, essas coisas todas. É uma semana que a gente realmente fica praticamente só fazendo isso, antes de finalizar o ano letivo. E levaram o meu carro na porta do colégio. Então, eu fiquei sem carro, mas eu tinha uma moto pequenininha, uma Nel 125. E aí, eu decidi que ia ficar um período sem carro, porque eu tinha acabado de comprar o apartamento junto com o Anderson, então não dava pra poder comprar um outro carro naquele momento. E como tinha moto, eu ia priorizar o uso da moto. E foi isso que aconteceu. Virou o ano, janeiro passou, fevereiro passou, veio março, e eu também trabalhei março inteiro. E no início do mês de abril, eu sofri um acidente. Então, eu tava indo trabalhar, e por volta das seis e meia da manhã, eu tive uma crise de hipoglicemia. E desmaiei sobre a moto. Graças a Deus, eu tava saindo de um farol há poucos minutos, então, não estava em alta velocidade. Meu acidente, graças a Deus de novo, né, foi assistido por uma equipe policial que prontamente me atendeu. Eles viram tudo acontecer. Então, eles viram que eu saí de um determinado ponto, que era o farol, e nesse processo de chegar próximo deles, eu apaguei sobre a moto e desmaiei. Caí, né, e fraturei a minha perna. Eu tive uma fratura relativamente grave na tíbia. Eu fraturei ela em cinco partes. Então, eu tive que fazer cirurgia, tive que colocar pinos, eu tive que colocar uma haste na perna. e nesse tempo entre perder a minha mãe, ser furtado e sofrer um acidente, o Anderson também foi desligado da última empresa que ele trabalhava. E aí, a gente tentou entender como é que seria a nossa situação dali pra frente, porque, de qualquer forma, ele que me ajudou nesse processo todo de recuperação, junto com a mãe dele, junto com os amigos que também tiveram por perto, se colocaram à disposição, mas a gente, enquanto um casal, acaba sobrecarregando o outro, né? Então, ele que participou muito mais intensamente aí dessa questão de cuidados. E aí, como ele tava em casa, tava no seguro-desemprego, né, acabou ajudando, né, no meu processo de recuperação. Mas, talvez, vocês conheçam alguém que já tenha passado por isso, ou até vocês mesmos, eu não sei, quando a gente vai ali pro INSS, é uma situação muito delicada, porque eu tinha informações muito desencontradas, de que eles manteriam os meus dois salários, e etc, e isso seria um cenário ideal pra que nada tivesse sido modificado. Porém, não é a realidade. Então, eu tive uma queda muito expressiva ali da minha renda, né? E ele parado, não tinha como a gente manter o apartamento, né? E tudo isso aconteceu depois dos 90 dias da data da compra. E vale aqui a gente ressaltar uma coisa muito importante. A construtora Vivaz, desde o início, ela se colocou em... à disposição pra nos auxiliar na manutenção do contrato, pra que a gente permanecesse com o apartamento. Então, eles queriam realmente verificar formas da gente não desfazer, né? Que é um processo chamado de extrato desse contrato, né? E eles ofereceram várias possibilidades pra que a gente tentasse realmente manter esse AP. Mas, seria muito arriscado a gente tentar fazer essa manutenção mensal com todos os gastos que a gente tinha, com salários reduzidos, com um de nós desempregado e uma parcela ainda de apartamento pra poder pagar, né? Então, não dava. E aí, depois de muita conversa e de muita tristeza, porque foi um processo muito triste, de fato, a gente decidiu que a gente ia optar pelo destrato. Então, como havia passado 90 dias, havia, óbvio, uma multa pra poder a gente pagar, né? Desse cancelamento de compra. Por isso que eu falei no começo do vídeo que esse é o ursinho mais caro que alguém pode ter. Porque ele nos custou por volta de 10 mil reais. Então, sim, eu sei, é uma coisa muito ruim perder um valor como esse, mas a gente não tinha como. Tinha que realmente optar por algo que a gente não ficasse rendido, sabe? No sentido de, talvez, perder o apartamento inteiro e tudo que foi pago por não conseguir arcar com as nossas obrigações financeiras junto à construtora. Então, naquele momento, foi o que a gente preferiu. Então, a gente fez o destrato, eles devolveram parte da entrada, 10 mil reais foram descontados desse valor e a gente pegou cada um a sua parte, obviamente, né? Ele pegou a parte dele, eu peguei a minha e a gente decidiu que esperaria, então, uma nova oportunidade que quando realmente fosse a hora, Deus ia colocar a mão e tudo ia dar certo. E foi muito triste porque na semana em que ele foi desligado, foi a semana que a gente recebeu a ligação para a assinatura do contrato de financiamento. Então, se talvez isso não tivesse acontecido, se tivesse sido desligado depois da assinatura do contrato, talvez a gente tivesse tentado meios de manter essa compra. Só que como o financiamento o contrato de financiamento não poderia ser assinado, a gente acabou optando, então, por cancelar, tá? Então, foi isso, né? Para que vocês entendam também por quais motivos que a gente já tem tantos itens, né? Da nossa futura casa já adquirido, já comprado, já pago, inclusive, é por conta dessa realidade, né? Muitas vezes a gente assiste as pessoas, vê as pessoas ou olha a vida do outro e a gente tende a achar que é tudo muito fácil, né? E isso é natural, tá, gente? Todo mundo faz isso e eu faço isso, né? A gente não pode pensar que não porque é uma realidade, né? Mas a gente não sabe o que está por trás de tudo isso. Então, é o que a gente tenta falar aqui nos nossos vídeos, assim, da importância de a gente entender que é um processo, é um processo longo, vai demandar tempo, podem acontecer várias questões, né? No decorrer desse caminho e o que a gente pede mesmo é que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus, né? Então, foi o que aconteceu e esse apartamento deixou de ser nosso, obviamente, eu ainda passo, né, em um caminho para ir trabalhar que eu consigo vê-lo, assim, a distância, mas consigo vê-lo e ele está realmente praticamente pronto, né? A entrega acontece agora no meio desse ano de 2023. Então, ele está lá praticamente pronto, lindíssimo. Mas, por outro lado, também passo na frente do que a gente vai morar e vê-lo crescendo também e trago já atualizações, a gente já tem térreo e primeiro andar construídos. Então, o último vídeo que eu compartilhei aqui no canal da Construtora sobre evolução de obras mostrava apenas metade do Alicerce, né? E esse vídeo, ele foi liberado no começo deste mês. Então, a gente tem aí 20 dias de diferença e a gente já tem toda essa parte finalizada e construída. Então, a gente está bem contente, assim, com o ritmo da obra, né? E foi isso. Então, logo depois, a gente esperou um tempo, eu acabei tomando outros rumos também, escolhendo outras questões, porque eu precisava voltar a trabalhar, eu não queria mais a moto porque eu estava traumatizado, então eu precisava de um carro, eu trabalho em lugares bem distantes uns dos outros, então eu precisava me locomover com mais velocidade. Então, eu priorizei a compra de um carro nesse processo e depois apareceu a oportunidade do Plano e Plano e tudo deu muito certo e tudo aconteceu muito rápido. E isso só me faz acreditar cada vez mais que é no momento em que Deus quer, né? Porque não tem como a gente pensar de uma outra forma, né? Tantas coisas que aconteceram, tantas coisas que tinham ali potencial, né? Para nos desanimar, para fazer desacreditar e até mesmo para desistir, isso não foi o resultado final. Então, hoje a gente está aqui compartilhando com vocês as nossas experiências, mostrando aqui os nossos itens com o nosso apartamento comprado, com o financiamento assinado, com tudo certinho, com a previsão de mudança, né? Com móveis comprados, então tem muita novidade para a gente trazer aqui ainda para vocês e aos pouquinhos a gente vai tentando trazer essas informações. E eu acho que o intuito principal desse vídeo não é sensibilizar, não é, sei lá, meio que deixar tudo emotivo, não é isso, de fato, tá? É realmente compartilhar as experiências de uma vida real. Porque a gente vai fazer planos, por mais que eles sejam organizados, as coisas podem tomar um outro rumo, elas podem mudar no meio desse caminho. e foi o que aconteceu com a gente. Então, nada mais justo a gente conseguir compartilhar essa experiência real com vocês para que vocês também consigam olhar para a vida de uma forma diferente. Porque a gente poderia ter desistido, poderia ter pensado em morar de aluguel, poderia ter pensado em morar na casa do meu pai ou aqui na casa da mãe do Anderson, por exemplo. E não foi o que a gente fez, né? Então, eu acho que tudo na vida tem um porquê, mas o principal disso é você manter o seu propósito. Acreditar que se você realmente quiser, você consegue realizar. Basta ter persistência, porque não é fácil, basta você trabalhar bastante, lutar bastante para colocar isso em prática, tá bom? Então, eu acho que esse vídeo explica bem para todos vocês o porquê de tantas coisas já terem aparecido por aqui e já responde também o porquê da gente por mais que tenha medo de ter itens com tanta antecedência, acabou optando por comprar. O item número um era de fato a questão do endividamento, né? Para a gente tentar evitar isso, porque quando a gente muda a gente sabe que o gasto é muito elevado. E o outro foi por conta realmente de ir morar, né? Primeiro, em uma data e aconteceram várias coisas e tudo isso ser alterado para uma outra, tá bom? Mas é isso, eu espero que vocês tenham assistido todo esse vídeo, se vocês chegaram até aqui embaixo, comentem aí, então, sei lá, gratidão, eu acho que essa é a palavra, né? Porque a gente tem que ser grato por tudo aquilo que acontece e até mesmo as coisas ruins, porque nesse processo todo de coisas tão pesadas que aconteceram, a gente conseguiu entender que a vida tem propósitos e que a gente consegue olhar para ela de uma forma mais positiva, tá bom? Então, comentem aí, não esqueçam de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa seu like e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, manda aqui para a gente, se não quiser mandar aqui, manda lá no Instagram do nosso apartamento que é ap3.08b para que vocês consigam achar de forma mais fácil e a gente vai conversando, trocando ideias e é isso. Então, um grande beijo para vocês, uma boa semana a todos e qualquer coisa, a gente está por aqui, tá bom? Tchau, até o próximo!